Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e vou falar um pouco para vocês hoje sobre o índice de capa e vou falar da aplicação desse índice de capa num estudo científico, tá bom? Sobre palpação, que é a minha área de pesquisa, tá? Então, primeiro tudo que vocês têm que saber é o seguinte, índice de capa é o índice de concordância de uma resposta, ou seja, quanto mais pessoas dão a mesma resposta, melhor é o índice de capa. Esse índice de concordância pode ser do examinador A com o mesmo examinador A, ou do examinador A com o examinador B. Então, eu tenho uma concordância minha comigo mesmo, que eu chamo de intra-examinador, e tenho uma concordância minha com o outro examinador, que é chamada de inter-examinadores. Essa ferramenta do capa, ela tem cinco níveis de concordância, tá? O primeiro nível vai do 0,0 até o 0,2, que é um nível muito fraco de concordância. O segundo nível é de 0,2 a 0,4, que é um nível que a gente considera bom, um pouco melhor, né, de concordância, 0,2 a 0,4. E depois a gente tem de 0,4 a 0,6, que é o índice médio de concordância. Depois eu tenho de 0,6 a 0,8, que é um nível bom de concordância, e 0,8 a 1, que é o nível excelente de concordância, ou ótimo de concordância. Então, eu tenho 0,0,2, 0,2 a 0,4, 0,4 a 0,6, 0,6 e 0,8, 0,8 a 1, cinco níveis. Ou seja, se a pessoa, o examinador A tem a mesma resposta que o examinador B, ou o examinador A tem a mesma resposta que ele mesmo, uma semana depois, algumas horas depois, com o mesmo teste, quer dizer que ele tem uma boa concordância. Então, quanto mais próximo de 1, melhor é a concordância do índice de capa, tá bom? Então, guarda essa informação, que agora a gente vai colocar isso num estudo científico, tá? Eu vou falar pra vocês no estudo científico e vou mostrar o índice de concordância de capa aplicado nesse estudo. Vamos usar a folhinha aqui que tem a cola. Então, a gente tem o seguinte, a pergunta que eu tenho pra vocês é assim. Vocês acham que quanto mais experiente o terapeuta, o fisioterapeuta, ou o terapeuta manual, ou o osteopata, ou o quiropata, melhor vai ser a sua palpação de localização? É o que todo mundo acredita. Quanto mais experiente o profissional, melhor é a capacidade de localização de estruturas, porque ele trabalha mais tempo com isso. E esse estudo visou exatamente avaliar isso. Então, esse estudo tem o título de Reliability and Validity of a Palpation Technique for the Spinal Process of C7 and L5. Ou seja, a confiabilidade e a validação da técnica de palpação para os processos espinhosos de C7 e de L5. Foi publicado na revista Manual Therapy. E depois eu vou colocar pra vocês o link, embaixo do vídeo aqui, eu vou colocar o link do paper, se vocês quiserem olhar esse paper na íntegra. Tá bom? Foram avaliados dois sujeitos. O primeiro sujeito tinha 16 anos de experiência clínica. E o segundo sujeito tinha 18 anos de experiência clínica. E eles eram ambos certificados em terapia manual e manual therapy pela International Federation of Orthopedic Manual Therapy. Certo? Ou seja, 16 anos de experiência, 18 anos de experiência, sabiam muito bem o que estavam fazendo na sua prática clínica já. Como é que foi o desenho do estudo? E isso é uma coisa importante que vocês têm que saber. Qual é o desenho do estudo? Pra vocês depois conseguirem fazer os estudos de vocês também. Estudem os desenhos dos estudos dos papers que vocês lêem. Tá? Fica uma dica aí no meio do meu vídeo de palpação. Então, vamos lá. Como que foi o desenho do estudo? O examinador 1 fazia a palpação de C7. O examinador 2 fazia a palpação de C7. E se avaliava a confiabilidade entre os dois. Então, se os dois tinham marcado no mesmo ponto. Tá? E depois, esse paciente passava por um raio-x. Pra verificar se o ponto que esses terapeutas 1 e 2 tinham marcado, conferia com o raio-x. Isso foi feito em 18 pacientes. Tá? Isso foi feito em C7 pra 18 pacientes. Depois, o avaliador 1 fazia a palpação de L5. O avaliador 2 fazia a palpação de L5. Se media a confiabilidade da marcação de L5 no mesmo paciente do avaliador 1 e avaliador 2. E esse paciente ia pra um raio-x. Isso aconteceu com 31 pacientes na palpação de L5. Então, o avaliador 1 era avaliado em relação ao avaliador 2 pela confiabilidade, pela concordância entre a marcação de C7 e de L5. E a validação, porque, por exemplo, os dois poderiam marcar no mesmo ponto falando que era C7. Mas quando você vai lá e faz o raio-x comprovando isso, você vê que os dois estão em T1. Então, assim, os dois estão com uma boa concordância, errada. Então, a validação é importante pra verificar exatamente isso aí, né? Quem tava realmente certo, né? Ou os dois estavam errados, ou os dois estavam certos. Essas são as possibilidades de resposta. E aí, o índice de capa mede toda essa bagunça que eu falei pra vocês, todas essas possibilidades. Ele calcula essa concordância dentro de todas essas possibilidades do estudo. É uma fórmula matemática pra isso, tá? E aí, qual foi o resultado? Lembra dos cinco índices de concordância do capa? Então, em C7, o índice de capa foi de 0,18. Ou seja, é um capa no primeiro nível de concordância, no mais baixo de todos. Ou seja, o examinador de 16 anos de experiência clínica e o outro de 18 anos de experiência clínica não conseguiram localizar com exatidão a C7 nos 18 pacientes que foram avaliados. E pra L5, o índice de capa foi de 0,48. Ou seja, é um índice de capa médio, mediano. E isso também nos mostra que eles têm uma capacidade mediana de localização de L5. O que nos preocupa em tudo isso? C7 e L5 são pontos de referência de palpação de localização, tanto pra coluna cervical, quanto pra coluna lombar. E terapeutas com 16 anos de experiência clínica e 18 anos de experiência clínica não conseguiram ter uma boa confiabilidade nesse procedimento. Ou seja, o que a gente pode fazer pra melhorar a nossa palpação? O que a gente pode fazer pra minimizar os nossos erros, mesmo com experiência clínica. Tá bom? Então fica ligado aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e depois a gente fala mais na semana que vem. Valeu, galera. Um beijo. Sou o professor Leonardo Nascimento. E aí Obrigado.